Bom dia, bom dia, passando aqui ó, mostra uma paisaginha mineira, raiz ó Estradinha daquele jeito Fazendinha aí ó, Mata Virgem Aí ó Isso que é o bom da vida, Deus é bom demais, olha Passar ali na pontinha Rindinho coxo, aí ó, pontinha de madeira, 30 toneladas Mais o peso do caminhão, né Fazendinha raiz ó, casinha toda de madeira Muitos anos em pé ó Bora né, tocar o barco né galera, bora, tudo de bom Tchau Tchau Tchau